Mas o aeroporto-aviões São Paulo, que nós vamos ver, de número 12, foi comprado da França dos anos 90, era o famoso Le Bois. Ele tem capacidade para parar. Aqui é o Ilha Estrela. Aqui temos a Especial Força Mariana e o Arsenaal. Nós temos muitos navios, mas o E-30 Carrier São Paulo, construiu a França. Foi o famoso Le Bois que o Brasil comprou nos anos 90, número A12, e você vai ver o Le Bois. Agora é São Paulo, e é o Le Bois de São Paulo. E a terra é um ano passado. E a terra é um anoassen e como sempre. A terra é um ano de julho. Não é um ano de julho! Aqui é o seu dia. E o seu dia. A terra é um ano de julho. Hoje, dia, o dia. Fui mesmo. Não, não. Aqui é a sua direita, a sua família vira aí nas estradas, estradas aqui finas. Minha moção é o Instituto de Monterfó, que é o centro de construção. Agora, aqui é o Monterrey, onde a two towers belong to the church of our leader, Monserrat. O time é o Monterrey, onde a two towers go on, Monserrat, estrada aqui endoscada porém a montanha foi a chamada de shining ledação, foi também o futebol de um espelho. E aí, vamos lá também, vamos ver os pedidos, o vento, e o estilo da rua do Brasil. Vamos lá também, vamos lá.